Olá pessoal, eu sou o Alessandro Marques aqui da Lan House e Coxa Games E neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês os 3 melhores adaptador bluetooth para você usar no som do seu carro Eu botei aqui na sequência Este aqui é o USB Wireless Dongle Este aqui é o mais prático, este aqui funciona como se fosse um pendrive Através da USB você vai ligar ele na USB do seu carro E colocar na opção auxiliar e vai fazer o pareamento entre o seu celular e o som do seu carro Só que ele aqui tem um problema, ele não é compatível com qualquer som Ele não é compatível com todos os dispositivos Tem dispositivo que ele não é compatível como já aconteceu Deu aqui vender para um cliente E o som do carro dele não reconhecer este carinha aqui O segundo e o mais vendido que eu vendo aqui na Lan House é este aqui Este aqui é basicamente um adaptador tradicional USB P2 Ele você vai fazer a seguinte ligação Você vai ligar este aqui na USB do seu carro A USB vai servir como alimentação Você vai estar ligando este cabozinho que vem com ele, P2, aqui nele E depois vai estar ligando esta outra ponta Na conexão P2 do seu carro Eu vou estar já ligando aqui para mostrar para vocês como que funciona A qualidade deste aqui é excelente Tanto a qualidade de áudio Quanto a qualidade de transferência Ele não tem ruídos Falhas Já já eu vou mostrar para vocês ele ligado aqui E este aqui, cara Este aqui também é muito prático Este aqui é o mais potente Este aqui é o carro Bluetooth Ele aqui também é muito procurado aqui na Lan House Só que este aqui tem um problema Ele aqui você tem que carregar antes Para usar depois Quer dizer, não é um problema, mas é A praticidade Ele aqui não vem com USB Este aqui você vai só ligar Este é o adaptador aqui, P2 E ligar no som do seu carro E ligar este botãozinho aqui nele E fazer o pareamento Muito prático também A qualidade de som também é muito boa Ele também funciona aqui para chamadas Você pode estar dirigindo no seu carro E atender uma ligação e falar normalmente A qualidade do som dele aqui é excelente Só que ele aqui é um pouquinho mais caro Do que estes dois Então, geralmente Quando eu falo preço O pessoal prefere levar este aqui E eu vou mostrar agora este aqui Como é que faz a ligação deste aqui Para vocês verem a ligação dele E também a qualidade do áudio Vamos lá Vamos lá para ver aqui o carro Vamos aqui para o Rene Koch Então, estender aqui a luz Ligar aqui o som O som está ligado na USB Eu vou ligar aqui na USB Que é para dar alimentação Deixa eu ver assim É aqui A USB aqui que vai dar alimentação Já está piscando aqui A luzinha azul Quando esta luzinha azul está piscando Significa que já está disponível Para fazer o pareamento Vou agora ligar Vou agora ligar aqui Na conexão P2 Tá E aqui eu vou botar Ele no modo auxiliar Aqui eu vou pegar o celular Para fazer o pareamento Cadê? Desbloquear aqui Cadê? Errar aqui o somando Vou arrastar aqui Para colocar no Bluetooth Ligar aqui Apertar e segurar o Bluetooth Não, eu liguei Foi o som Cadê? Conexão Bluetooth Vamos ligar aqui o Bluetooth Eu estou aqui só com a mão Aí fica um pouco difícil Bom, o outro dele aqui É esse aqui B Já pareou Vou clicar aqui para parear E prontinho Já está pareado Com o som do carro Vou aumentar aqui Um pouquinho o volume Vou colocar aqui Uma música Para tocar aqui Já separei até aqui Olha como é que Meu filho bota o meu nome aqui Papai peidão Ai, muda isso Ó Olha A qualidade bem limpinha Não tem chiadeira Não tem interferência Muito top E aí dá para você usar tranquilamente E a conexão do Bluetooth dele aqui Você pode ficar com a distância De até 40 metros Que ele vai funcionar Da mesma forma Tá, pessoal? Ó Essa aqui é uma música Que é permitida pelo YouTube Então Pode tocar aí à vontade Que eu não vou perder ali Com direitos autorais E como eu disse Esse carinha aqui É o campeão de vendas Aqui da Lan House Cuxa Games Porque Sempre quando eu mostro Os três, né? Aquele lá Às vezes não é compatível E o outro É um pouquinho mais caro Mas também é de boa qualidade Tá? E ele aqui, ó Eu mostro para o cliente Como é que faz a ligação E geralmente Quando eu faço a ligação No carro do cliente Ele não quer mais Nem que eu tire Ele já deixa aqui ligado Já fica usando Só faz o pagamento E sai satisfeito Usando aí O adaptador Bluetooth Que vendemos aqui Na Lan House E Cuxa Games E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da dica Se gostaram Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Também Valeu Fui E até o próximo vídeo Aqui da Lan House E Cuxa Games Chama no zap Tchau 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 Tchau